O cara me falou aqui do ferveduro bonitinho, acho que é esse, é o primeiro que eu vou entrar, precisa de KM, vamos lá, vamos lá, estamos aqui, é, aqui ó, ferveduro bonitinho, vou entrar aqui, vou tirar umas fotos aqui, vamos lá, vamos lá, rapidinho, será que é a vitória, não é? É, o ferveduro dos bonitinhos, às 7KM, do rio do sono, 9KM, do salto, 10KM, vamos lá, vamos lá. É aqui o tipo de lá dezierro, é aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos lá, vamos lá. Vem devagarinho aqui porque a areia tá daquele jeito né galera Aqui é a areia né Bastante areia É um 7km pra chegar Olha o teu Deus aí Obrigado Deus por mais um dia de vida pai Só quero agradecer a Deus Por estar aqui Com vida Saúde Usou a técnica de pilotagem Me desequilibrei aqui galera Vem olhando pra ver se a câmera tá gravando Um descuido Te joga longe viu galera Te joga muito longe Tem bastante cuidado porque Não é brincadeira né A areia não é brincadeira não Quai seu app de vídeos curtos